Arrancou esta quinta-feira a escala nacional os exames da sétima classe, um dia considerado de calmo para o arranque deste processo, pelo menos no Centro Educacional de Sufala, localizado no bairro de Marrocan, a redores da cidade da Beira. Domingos Chigarir, diretor daquele estabelecimento de ensino, considerou de positivo o arranque dos exames na instituição por si dirigida e garantiu estarem criadas todas as condições para que o processo corra sem sobressaltos. Conforme estava previsto, deviam ter o seu arranque às oito horas e nós exatamente oito horas já tínhamos cá todos os alunos, menos dois. Portanto, arrancamos às oito horas todos os professores presentes que estavam também previstos a assistir a esses exames. Então não tivemos nenhum sobressalto quanto ao arranque dos exames. Hoje estamos a realizar os exames de português e ciências naturais. E amanhã teremos os exames de matemática e ciências sociais. É a dizer que os alunos devem continuar a apostar neste comportamento, portanto, chegarem cedo, porque os exames têm uma hora exata de arranque, depois têm dez minutos de tolerância. Então, chegar cedo significa também tranquilidade mental. Então os alunos devem chegar cedo, sem transpiração e ter um raciocínio preparado para enfrentar os exames, que não são nada mais, nada menos, senão as provas que habitualmente têm feito dia após dia. Os professores indicados para controlar o processo dos exames deixaram ficar um apelo aos alunos e os respectivos pais encarregados de educação. Aconselho aos alunos a se prepararem, aqueles casos de alunos que até aqui têm aquilo de esquecer os documentos, então eles devem preparar-se e trazer pelo menos duas canetas para poder realizar os exames. É controlar nossas crianças, chegar cedo na escola, trazer todo o material necessário na sala de exame. No caso do matemático, estou aqui, rego, borracha, lápis, por favor. No arranque esta quinta-feira, foi marcado de ausência de dois candidatos aos exames, de referir que estão a ser submetidos ao processo 80 alunos, divididos em quatro júris e assistidos por 12 professores no processo de controle do mesmo. Esta quinta-feira, os alunos realizaram dois exames de português e ciências naturais e nesta sexta-feira, o último dia, serão realizados mais dois exames de matemática e ciências naturais.